Aí galera viciada em Gangster Vegas, vou fazer aqui uma demonstração de todas as roupas de futebol de todos os países pra vocês. Pra vocês ficarem sabendo quantas roupas tem, quantas camisas tem de futebol de todos os países. Então vamos lá galera, vou mostrar pra vocês aqui. Todas as camisas, então não existe galera, o short, não existe o short dos jogadores. Só existe, só as camisas e as caras pintadas do determinado país. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui quais são os países que tem as camisas. Então primeiramente aqui galera, camisa de fã dos Estados Unidos. Camisa de fã da Suíça. Camisa de fã do Japão. Camisa de fã da Inglaterra. Camisa de fã da Croácia. Camisa de fã do Camarões. Camisa de fã do Brasil. Camisa de fã da Bélgica. Camisa de fã da Argentina. Camisa de fã da Argentina. Camisa de fã da Romênia. Camisa de fã da Albânia. Camisa de fã do País de Gales. Camisa de fã da Eslováquia. Camisa de fã da Turquia. Camisa de fã da Turquia. Camisa de fã da Polônia. Camisa de fã da Irlanda do Norte. Camisa de fã da República da Irlanda. Camisa de fã da Ucrânia. Camisa de fã da República Tcheca. Camisa de fã da Suécia. Camisa de fã da Áustria. Camisa de fã da Islândia. Camisa de fã da Hungria. É isso aí, galera. Essas são as camisas de todos os países que tem no Gangster Vegas. E também, galera, é lembrando que tem cara pintada também desses países que falei tudinho e caixa desses países que falei tudinho. As caixas e as cara pintadas. Então, pra vocês terem uma ideia, fique sabendo que não tem o short dos jogadores. Não se pergunte porque não existe o short. Pela caixa mesmo você vê. Quando você possui uma caixa de um determinado país, só vai ter dentro da caixa só a cara pintada e a camisa. Então, essas são as camisas dos times tudinho que tem no Gangster Vegas. E valeu, galera. Só foi uma demonstração.